Um comentário rápido aqui sobre a morte do filho dessa tal de Tati Quebra Barraco. Primeiro, já vamos comentar aqui, vamos observar o nome da mulher. O nome da mulher já leva os nossos níveis de preconceito às alturas. Tati Quebra Barraco. Mas beleza. Eu quero enfatizar aqui quem era esse rapazinho aí. Eu vou dar uma olhada na matéria aqui com vocês, eu vou ler uns trechinhos e depois eu comento. Então o rapaz ali já havia sido condenado pela justiça quando foi preso em flagrante em novembro do ano passado por furto qualificado, mas ganhou liberdade oito meses depois. Ele foi condenado a dois anos de reclusão pelo crime em setembro nesse ano e a pena foi convertida em punição alternativa. Aí mais abaixo fala que o filho da cantora tem ainda oito passagens pela polícia, a maioria por roubo e furto quando era menor de idade. Aí no final ali fala que o jovem tinha duas passagens pela polícia pelos crimes de roubo e furto. Essas duas passagens são de quando ele é de maior de idade. Quando ele era de menor de idade ele já tinha oito passagens. Aí fala sobre esse caso que aconteceu, que foram apreendidas uma pistola, grande quantidade de droga, sendo 153 trouxinhas de maconha, 221 sacolés de cocaína, dois rádios transmissores e uma pistola israelense de 9 milímetros. Então o cara tem mais de dez passagens já pela polícia, fora os crimes que ele deve ter cometido e ninguém sabe. Foi preso e entrou em confronto com a polícia e foi encontrado todos esses itens com esse cara aí. E o que a mãe dele saiu falando na mídia, saindo falando nas redes sociais e tal? Que a polícia tirou o filho dela. Porque foi isso que ela falou, vocês podem olhar nas matérias, eu vou deixar aqui na descrição. Foi isso que ela falou, ela disse que a polícia matou o filho dela. Ela sequer cogitou e sequer passou na cabeça dela que o filho dela é um criminoso e por isso que ele foi morto. E que o filho dela estava na rua com maconha, com cocaína, com radiotransmissor e com armas. Quer dizer então que a polícia foi lá e plantou tudo isso aí no local do crime, eles tinham tudo isso aí e plantaram lá. Segundo a informação dela é essa. E segundo a informação dela os caras foram lá e foram executados. Eles não estavam cometendo crime nenhum, sendo que o cara já tem diversas passagens pela polícia. Então quando esse tipo de crime acontece, que a gente vê, a gente já vê na chamada da matéria, a gente já sabe que é um bandido que foi morto. E aí ainda a gente tem que ver as mães dessas criaturas saindo em defesa. Aí a gente já vê o nível e aí a gente já entende porque aquela criatura ali acabou morrendo. E outra coisa que eu quero enfatizar aqui é o seguinte, como o sentimento hoje em dia é algo superficial. Você já perceberam? Então o que que acontece? Se a mãe acaba de perder o filho, primeiro, tem um detalhe importante, ela tava fazendo um show, ela disse na matéria mesmo, que ela recebeu a notícia durante o show que o filho dela tinha morrido e ela continuou o show. Ela disse que ela tinha que continuar firme, forte, né? Aquele papo. Então beleza, tu recebe a notícia de que o teu filho morreu, tu tá no teu trabalho, no caso, fazendo um show de funk e tu continua o show. Beleza. Outra coisa que eu quero destacar sobre a superficialidade dos sentimentos hoje em dia é que a pessoa perde um filho agora, aqui, e 15 minutos depois ela tá postando no Facebook. Quer dizer, onde que tá o sentimento dessas pessoas? É sério mesmo que isso tá acontecendo? É sério, infelizmente é verdade. Mas hoje em dia é assim. A pessoa perde um ente inquirido, em vez de ela ir ficar, de repente, com a família dela, sabe? De ela se recolher, ficar pensando no que aconteceu e tal. Não, ela sai imediatamente mandando frasezinhas e mandando mensagenzinhas e textos, etc, para o Facebook, né? Então, cadê o sentimento daquela pessoa? Cadê o respeito até pela pessoa que morreu? Sendo que a pessoa nem esfriou o corpo da pessoa e tu já tá mandando mensagem no Facebook. Entendem o que eu tô falando? Será que é só eu que penso isso? Eu tenho certeza que não, porque eu já conversei com muitas pessoas que pensam exatamente o que eu penso. As pessoas, elas exteriorizam qualquer coisa, né? Então tem gente que manda lá, ah, a vida é uma merda. Aí a outra manda assim, partiu cagar, sabe? E é isso, cara. Esse é um exemplo. A mulher perdeu o filho, que tanto diz que ama, e 15 minutos depois tá lá postando textinho na internet. Meu filho, onde foi que eu errei? Tu vai lá no caixão e fala pra ele, então. Ou por que que não falou isso pra ele antes, enquanto ele tava vivo? Por que que tu não disse que amava ele antes? Por que que tu não mandou ele parar de cometer crime? Porque ele é um criminoso. Ele foi condenado. Eu posso dizer isso aqui tranquilamente. Ele é um criminoso. Ele tem, além de oito passagens pela polícia quando era de menor, ele foi condenado por furto e roubo e etc. Então é isso. Um bandido foi assassinado, a mãe sai indefesa, cinco minutos depois sai postando no Facebook, mensagenzinha, como se aquilo ali demonstrasse realmente o sentimento dela. É isso que as pessoas querem. Elas querem fazer que o seu sentimento seja exteriorizado para os outros, pra mostrar, ó, eu tô sentindo que meu filho acabou de morrer. Então eu sou um pai, meu filho acabou de ser assassinado, aí tem que mostrar pra todo mundo lá que eu tô sentindo. e começa a digitar. Ah, eu estou sentindo muito, estou muito triste. Vai pra puta que pariu, cara.